Vem aqui pra eu te mostrar aqui a velocidade do boto da cobra. Tu já viu a velocidade do boto da cobra? Não. Vem cá, eu vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção, a cobra tá enrolada na garrafa. Pra você ter uma sensação da velocidade do boto da cobra, eu sempre tenho feito nas minhas experiências e tem dado certo, ó. A cobra tá aqui em posição de boto, você tá vendo? Você não vai ter medo da cobra, não. Pode ficar tranquilo, ó. Ela tá na posição de boto. Eu apresento aí o Rei das Serpentes e... uma forma de brincar, ensinar pras pessoas como é que é o boto da cobra. Aqui ela tá armada com o boto. Você vai ter que olhar por cima da garrafa aqui, bem em cima, peraí, faz mais um pouquinho. Você vai ter que olhar por cima da garrafa pra você ter uma noção do boto da serpente. Essa é uma corricana, tem uma serpente muito rápida. Então a velocidade do boto, você só pode ver se for dessa forma. Você olha bem dentro da garrafa aqui pra você ter uma noção, aí. Como é que é o boto, aí, ó. Aí, viu aí? É desse jeito aí o boto, pra você aguardar. Tudo que você ligar? Isso é pra tu aprender, pra tu ver. Vem, velho, boa eola, velho. Vem pra tu aprender, chega. Pra te escapar. Ó, fala na altura. Fala da puta. Queira não, poxa. Vamos matar aquela peste, ele pulou o mundo ali, que é o boto da peste. Falei, pô, velho, safado. Desgraça, miséria do boto da cadeira. Quase pular a sua cabeça, que é a sua misera. Vai, olá. Vem, olha. Bota ele pra lá, você aprender? Seu peste. É assim que você aprendeu, que é, bota. Vai, olá, e a cabeça do chão, a gente chega, tá amando. Falei, deixa eu ver se eu pegar aquela misera. Ele pulou o mundo ali, se eu pegar a sua misera. Ei, rapaz, lá não dá aquele satanás. Mesmo se tu pega aquele trão lá tomar.